Durante a série, Seudon menciona várias vezes seu medo de pássaros. Isso é baseado no medo real do ator Jim Parsons por pássaros de Big Bang Theory, apresentou uma grande quantidade de participações especiais de celebridades, incluindo Stephen Hawking, Elon Musk, Stan Lee, Neil deGrasse Tyson, Buzz Aldrin, Bill Gates e muitos outros em 2012, um asteroide real foi nomeado em homenagem ao ar de Oluwitz. O asteroide 74.619 O ar do Oluwitz, é uma homenagem ao personagem da série e o episódio final da série apresenta uma cena em que Seudon menciona ter esquecido seu número de telefone. Na realidade, o número que ele diz, é o número de telefone do estúdio de produção da série durante as primeiras temporadas, o apartamento de Pei-mi, era o único que tinha um sofá real. Os outros personagens sentavam em uma réplica do sofá, que era mais rígida e desconfortável.